Olá, o Mídia em Debate de hoje discute a publicidade e o papel que ela desempenha na sociedade, além de analisar a relação histórica que mantém com os meios de comunicação. Essa função que teve início nos jornais do século XVII divide opiniões. Existem os que defendem e os que criticam essa atividade. Para debater esse tema, vamos conversar com a psicóloga Inês Reninguem, professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o escritor e redator da Agência Escala, Ricardo Silvestrin, e com o jornalista Erci Torma, que é integrante do Conselho de Ética do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Obrigado pela presença de todos. Bem, neste momento, neste tempo de fim de ano, de compras e consumo, nos interessa debater a publicidade em todos os seus aspectos. Ricardo, ela se propõe, ela é uma atividade que é contraditória, que envolve inúmeros aspectos da vida social. A dimensão social, a dimensão de responsabilidade, está presente no cotidiano do publicitário? Está no horizonte do publicitário? Sim. A gente pensa a responsabilidade social, hoje até ganhou esse nome de uma forma ampla, a responsabilidade social das empresas, ela cresceu com os movimentos sociais da Europa do final da década de 80, que começaram a criar movimentos anti-consumo de empresas que não tinham compromissos ou com o meio ambiente, ou que tinham passivos de trabalhistas, ou que não contribuíam com a comunidade, que tinham alguma atuação de alguma forma nociva à comunidade. Então, desses movimentos surge a ideia da responsabilidade social, quando as empresas passam a tomar para si essa missão, incluir esses valores éticos também na sua missão. Porque isso, num contexto de globalização, as empresas acabaram perdendo mercado no mundo inteiro. Então, os ISOs, a questão da qualificação, toda essa regulamentação que é do cenário do final dos 80, dos anos 90, que caminha junto com a globalização. E o que a gente vê hoje, já nos anos 2000, são as próprias empresas empunharem as bandeiras dos movimentos sociais, da preservação do planeta, da igualdade. Então, as empresas acabaram incorporando isso como um discurso. Claro que isso tem um fundo humano, humanista, em algumas empresas que sempre fizeram isso, e tem um fundo de mercado mesmo, no mercado da globalização, isso é valor hoje. Quando bota lá o vice-presidente dos Estados Unidos, o Al Gore, falando do que o Lutzenberg falava há 30 anos, isso chega daí, o interlocutor, o empresariado, vê essas questões. Então, tudo isso passou a ser incorporado, e isso é do dia a dia das marcas hoje, a responsabilidade social é do dia a dia das marcas hoje. Mas isso de algumas marcas, ou seja, grandes marcas que, mais do que produtos, na verdade, se vendem como marcas, como nomes mesmo. No dia a dia, Inês, tu acha que, ou seja, nos produtos do cotidiano, a publicidade traz essa marca da responsabilidade social, que efetivamente, me parece que o Ricardo tem razão, está em algumas marcas, ou ela se perde quando tem que vender, por exemplo, sei lá, televisores... Eu posso te dar uma sugestão do que se vende. Refrigerantes ou bebidas alcoólicas, por exemplo. Na verdade, eu tenho trabalhado bastante num segmento específico, nas minhas pesquisas de publicidade, que é o que eu chamo de publicidade do crédito. E quando a gente vende dinheiro, às vezes não fica claro que a gente está vendendo dinheiro. Então, a publicidade do crédito, algumas vezes, vai trazer um discurso que é um discurso contraditório. Pensar, sim, na questão da responsabilidade, mas, por outro lado, imputar também ao consumidor uma responsabilidade que muitas vezes escapa dele. Então, o que eu penso é que algumas marcas, sim, algumas empresas grandes ou pequenas, eu não penso que seja isso peculiar do tamanho da empresa, mas algumas empresas já têm pensado o tipo de consumo que estão pautando para os seus clientes, para os seus consumidores. Outras empresas usam essa discursividade meramente como um valor agregado para vender mais. A gente tem um cenário que é muito plural. A gente não pode falar de publicidade como se fosse algo que tivesse uma linha só de expressão. Temos várias linhas de expressão da publicidade. Algumas mais problemáticas, outras mais éticas e mais comprometidas. E se tu identifica, tu reconheces essa responsabilidade, ou tem aparecido muitos problemas para o conselho de ética que tu representas? Eu antes gostaria de tocar numa coisa que o Silvio String falou. Hoje está se adotando muito a contribuição social das empresas. As empresas de comunicação utilizam ao longo do... Especialmente com televisão ou rádio, mais do que mídia impressa. utiliza os seus espaços para veicular anúncios, notas, advertências, enfim, manifestações das mais diversas origens com direção ao seu público. Isso sempre passou batido, como alguma coisa dentro da programação das emissoras. Hoje não. Hoje isso é contabilizado como contribuição social. Inicialmente pelas empresas, as grandes empresas que editam balanços alentados sobre isso estão sendo seguidas, inclusive, pelas entidades de classe. Entidades de classe e empresarial. Aqui, por exemplo, a Gert. A Gert divulga todos os anos. Divulgou em agosto, setembro, o seu balanço do ano. Dá quase 500 milhões de contribuição, segundo o balanço, de contribuição para a sociedade. Que é a soma de todos os anúncios veiculados gratuitamente para entidades de classe, para um determinado segmento, para uma determinada atividade, para uma escola, que não foi cobrado. E isso eles estão contabilizando agora. Inicialmente começou com as empresas. A RBS é uma tradicional em preparar essas questões. E agora as entidades de classe que congregam essas emissoras passaram a contabilizar também como sua parte do processo de contribuição social para os segmentos mais carentes da sociedade. E a sociedade, tu acha que reconhece isso? Ou é unilateral? Ou seja, é uma... É a iniciativa da empresa inicialmente. A iniciativa, sim, mas é reconhecido como atividade que incide sobre ela. No começo não era, mas agora é porque a própria empresa que faz isso, ou as suas entidades de classe que fazem, dão ampla divulgação e tentam explicar em que foi utilizado aquele espaço que eles estão contabilizando naquele balanço. Contabilizo como? A isenção de imposto? Qual é o retorno que a empresa tem? Que as empresas de comunicação têm? Ela pode, determinadas ações do imposto de renda, de impostos ou outros, ela pode contabilizar, que ela atendeu a sociedade de forma gratuita com uma importância de 500 milhões de reais. que assomam, no caso de uma associação dessa ordem, aquelas ações que a associação desenvolveu juntamente com seus filiados. Então, ela mostra para a sociedade que ela ajudou um asilo, ajudou uma creche com 5 mil reais. Na verdade, não houve dinheiro. Houve a divulgação. Houve a apreciação de serviço, a divulgação. Mas isso não é a função, afinal de contas, não é a função fim, não é a atividade fim de uma atividade, de um meio de comunicação? Ou seja, da televisão, não tinha obrigação de fazer isso? Sim, em tese, sim. Agora, para a empresa, tem que olhar sobre o aspecto, para a empresa, além de significar vantagens, vantagens tributárias ou de outra ordem, ganha o respeito e a consideração da sociedade, que passa, em um determinado momento, a perceber que aquela empresa doou X reais para uma campanha de benemerência, para uma campanha de vacinação. O que é positivo para a empresa, eu percebo, mas a questão que eu faço é isso não era a função, a atividade fim de uma empresa de comunicação fazer isso. Mas só uma coisa, porque ela está vendo que não é só o benefício social, de imagem, benefício financeiro também, porque isso vai sendo contabilizado, vai sendo contado na contabilidade da empresa. Não, essa questão, se é ou não é, obrigação ou não obrigação. Claro que um veículo de comunicação é uma concessão pública, que tem que prestar contas dessa concessão. E deveria haver muito mais fiscalização sobre isso, no Brasil há pouca, porque qualquer fiscalização sobre isso no Brasil é entendida como censura. Entendida como censura. Então, evidentemente que isso deve ser feito. Por outro lado, a gente vive um contexto em que isso passa a ser valor do negócio. Esse é o contexto que a gente vive hoje. Na década de 70, isso não era valor do negócio. Na década de 70 era uma iniciativa. Esse empresário... Que era esporádica. É esporádica. Esse empresário quer ajudar uma creche, quer ajudar não sei o quê, quer apoiar a cultura. Hoje é valor do negócio e é um valor mundial do negócio. Então, isso é uma oportunidade justamente para todo mundo cobrar isso. Eu acho que a sociedade tem que se alertar sobre isso, é que isso é valor do negócio. Então, vamos lá pedir. Vamos lá pedir. Vamos utilizar esses espaços. Vamos utilizar. Eu acho interessante todo esse mote da responsabilidade social. E eu fico pensando que ele poderia ser mais potente para a sociedade na medida em que grandes empresas, pequenas empresas, pudessem estar trabalhando no foco do seu campo de atuação. Porque muitas vezes esse foco, ele fica distante. Tu vem de X e trabalha em prol da sociedade em Y. Se tu pudesse trabalhar em prol de X mesmo, bom, tu é daqui a pouco uma instituição educacional. Ok, então tu vai trabalhar nesse campo até para mostrar uma coerência. Porque às vezes fica muito distante tu desinvestir, por exemplo, em sustentabilidade e o próprio negócio às vezes não é, não vai nessa direção de sustentabilidade. Então, o que a gente vê é um pouco a capitalização desses que são os motes mundiais. A senhora, imagine o que significa para a RBS a campanha da educação. Não, com certeza. Quem sabe se faça também uma campanha na comunicação. Isso é uma dimensão extraordinária. Não consegue alcançá-la. Mas o quanto essa empresa, qualquer outra empresa, mas já que o senhor cita essa empresa, poderia estar pensando em termos do que é a comunicação hoje, problematizar a questão do jornalismo, da mídia em geral. E isso acaba não se fazendo. Se vai trabalhar num outro campo de alavancagem que está distante um pouco, às vezes, do questionamento do que aquela empresa faz. Um exemplo de uma empresa pequena que é a Lupe, Lupe Reclame, que é uma empresa de áudio. Então, é uma empresa de áudio que faz spots, trilhas, jingles para o mercado publicitário. Então, ela foi eleita no último Salão da Propaganda, a empresa de áudio do ano. E aí o Eduardo Santos colocou no jantar da propaganda que eles, esse ano, produziram dois discos de dois artistas do Rio Grande do Sul. Isso como contrapartida mesmo, porque a publicidade se vale da arte de vários compositores, de vários cantores, de vários atores do Rio Grande do Sul. Então, ele achava que a produtora tinha que devolver para a arte do Rio Grande do Sul também, como arte também. Sugeria que todas as empresas fizessem a publicidade que vivem da arte dos artistas daqui. Pudessem trabalhar. Exatamente. É nessa direção. É bom exemplo. Seguindo essa linha, nós sabemos que a publicidade, ela existe para, obviamente, publicizar produtos para ser comercializados. Mas a dimensão dela na psicologia, ou seja, na consciência da população, ela incide em que medida? E em que medida em que ela também modifica e altera a cultura, por exemplo, nesses dois aspectos?